A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, Juliana, a gente vai fazer as fotos, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, mas é. Não, vamos clicar. A gente tem mais perguntas aqui, então a gente pensou em fazer um bloco de perguntas para você, usando o celular mesmo, e depois a gente projeta todas as suas respostas, tudo bem? Então tá, aquela primeira pergunta, ele queria entender melhor se essas redes potencializam o conflito entre gerações. Se unificam os conflitos. Não, 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 espera todas. Calma aí, tem mais perguntas. Se eu puder falar seu nome, é verdade. Oi, Juliana. Alô, tá me ouvindo? Então, meu nome é Maria Cecília. Meu nome é Maria Cecília. Eu gostaria de saber um pouquinho mais, se você conhece, ou como é a função na área de antropologia digital no Brasil, e se você conhece o que é Cidrado, são de institutos de pesquisa nessa área de antropologia digital. Próxima. Oi, Juliana. Aqui quem fala é a Denise. Achei super legal, muito legal sua fala. Juliana, eu ficaria ouvindo aqui, gostaria de fazer mil perguntas. Mas assim, focando, eu queria que você desenvolveu um pouquinho mais o que você falou com relação à internet, no início. Você falou que não é necessariamente a internet que transforma as pessoas, mas é incorporada no modo de ser das pessoas. Será que não são as duas coisas, ela transforma e também incorporada? Não é uma coisa que mistura? As coisas acontecem juntas, ativam ao mesmo tempo. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, quando você fala de direitos humanos, quando você fala das questões de direitos humanos, você cita a prostituição, você cita o trabalho, mas são as questões clássicas de direitos humanos, mas tudo depende da concepção de direitos humanos que você trabalha. Principalmente após a Viena, após a Conferência Mundial de Viena, a perspectiva que ganhou mais força de direitos humanos é uma perspectiva muito mais contraditória e fluida, que veio muito tensionada pelos movimentos de mulheres, movimentos ambientalistas, movimentos relacionais, ou seja, onde o cotidiano e as contradições do cotidiano têm muita força no debate. Então, quando a gente fala de direitos humanos, a gente tem que pensar qual é a concepção de direitos humanos que a gente está trabalhando. E se a gente trabalhar com uma perspectiva mais ampliada, contraditória, fluida, que eu acho que o que você está propondo, o que você está vendo e vivendo, talvez abarque essas questões, essas tensões e tudo mais. E, por último, só dizer nessa questão que você coloca da inclusão precária, da ampliação da classe C, da inclusão precária e de um certo neoconcepadorismo que vem associado a isso, que vários autores vêm apontando. E que apontam que, muitas vezes, quando vem uma ampliação, uma onda de ampliação de direitos ou de ampliação de serviços, logo em seguida vem uma onda também neoconcepadora de negação, de pensão, que eu vejo como você sente e percebe isso. Também agradeço a primeira pergunta que eu te fiz sobre o poder direcionador das novas tecnologias e essa tensão com a incorporação nos modos de vida. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Mais perguntas? Ou comentários? Não. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigada e parabéns pelo trabalho.